Não dá pra passar por aqui e não parar pra tirar uma foto, né? Tirei aqui algumas fotos e já vou publicar aqui nas minhas redes sociais para o pessoal ver. Nada se compara à beleza do IP, gente. É maravilhoso, né? E é nosso, é uma coisa nossa. Todinho nosso, Andréia. O IP amarelo é uma espécie comum na região centro-oeste, mas essa árvore aqui é especial. Localizada na Avenida Contorno, o IP, tão lindo de se ver, se destaca não só pela beleza, mas também pela história. É que depois de muita pesquisa, descobriu-se que esse gigante florido tem, acredite se quiser, cerca de 70 anos. Na época, havia uma casa neste local e a senhora que morava aqui decidiu plantar a árvore. Com o passar do tempo, a casa foi demolida e o IP, pra nossa sorte, foi mantido. Hoje, ele é considerado o mais antigo da sua espécie aqui em Goiânia. E em breve, poderá ser tombado como patrimônio histórico da capital. O processo já está na Secretaria Municipal de Cultura e será enviado para a Câmara de Vereadores para apreciação. Através desse tombamento, não permitir qualquer tipo de corte, poda, sem a devida autorização e acompanhamento dos órgãos que devem preservá-lo. Vida longa ao IP amarelo, que colore o cerrado na época do calorão e de uma secura sem fim. Clima que judia tanto do homem, mas é justamente o que faz o IP ficar tão belo assim.